Meus amigos e minhas amigas internautas, estou aqui no sítio Vazer da Cruz onde a gente vai mostrar aqui uma mina que foi desenvolvida há muito tempo, eles trabalharam aqui nessa mina. Vamos, Felipe, mostrar aqui, vamos mostrar como vocês podem ver essas pedras, isso aqui era material que eles tiravam em busca do minério, esse minério que a gente pode encontrar aqui, isso aqui, os garimpeiros chamam, as pessoas chamam carvão, mas na verdade isso aqui é a turmalina preta. Isso aqui a gente pode encontrar aqui ó, ela vem nesse tipo de pedra aqui, eu gostaria que o Felipe mostre essa aqui ó, a turmalina preta e segundo os garimpeiros aí vem, encontra outra pedra, que tem isso aqui ó, que a gente pode mostrar aqui. Então são pessoal, escavaram aqui em busca de minério, aqui tem o berilho, aqui tem tipo assim um cristal ó, tipo assim um cristal, a gente pode encontrar também ó, mais material aqui ó. E aqui os pesquisadores, o pessoal, os garimpeiros, eles extraem esse minério de forma rude, quer dizer, não tinha equipamentos pra trabalhar. E a gente pode, a gente pode encontrar aqui ó, e a gente pode encontrar aqui ó, e mica também, isso aqui é uma mina de mica, que foi explorada aí só mais de 20 anos, já mais de 20 anos que ela está desativada. Olha só, todo esse material aqui que vocês podem ver aqui ó, que fizeram esse buraco, o pessoal faz esse buraco aqui ó, porque ali o Felipe pode mostrar nas paredes ali ó, tem mica ó. A gente pode encontrar alguns fragmentos de mica, isso aqui o pessoal traz um compressor aqui, vai furando e vai encontrando o minério que eles querem. Você pergunta, aqui tem um minério pesado? Segundo o garimpeiro me afirmar, não tem muito minério, o minério aqui é tipo um berilo, aqui pode ser encontrado também a colombita né, a colombita. Olha o que os caras fizeram aqui, tempo de inverno isso aqui enche, fica cheio d'água, e a gente pode ver aqui ó, as pedras aqui ó, tudo material, e se você botar um compressor aqui, você vai encontrar aqui, pedras, eu não digo que você tem pedras preciosas, mas segundo os garimpeiros, essa mina aqui, tem o berilo, onde tem o berilo, pode ser encontrado, os demais materiais aqui. E a gente mostra pra vocês aqui, na nossa área rural aqui ó, ali todo esse canto aqui, que na verdade Picuí, Picuí ela é, nós estamos localizados, numa área onde existe, muitos minérios né, uma das maiores da América Latina. Se você pesquisar, você vai comprovar o que a gente tá dizendo, essa área aqui, pegando aqui o Picuí, Frei Martinho, Carnauba dos Dantas, seguindo ali pra região de Acari, Corrajnós, tudo isso aqui tem minério. E nós estamos aqui, existem alguns garimpeiros que já nos procuraram para explorar essa mina. E a gente deixa à disposição né, os garimpeiros quiserem trabalhar, claro que podem, em busca do famoso minério né. Que nos anos 70, movimentou a economia de Picuí. Dizem os mais velhos que nos anos 70, se amarrava cachorro com linguiça. Por quê? Porque tinha muito minério. Esse minério é tipo ferro. Como é Felipe? Esse minério é tipo ferro né, Felipe tá dizendo aqui, como é Felipe? Esse minério aqui, eu encontrei mais um amigo meu lá no jogo que teve. Aí nós achamos aqui, batendo no chão, aí dizia que era pedra, ferro na real. É, na verdade eles chamam Felipe, uns chamam turmalina preta, outros chamam carvão. Eu só sei que se explorar aqui, com certeza, vamos encontrar novidades aqui. Tá certo meus amigos? Então um abraço pra vocês aí, que estão nos acompanhando no nosso canal, no Facebook, no Instagram, no Youtube. Direto aqui da nossa área rural, mostrando essa mina, essa joia preciosa que é. Essa mina desativada de minério aqui na nossa área rural, no sítio Vaz da Cruz. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá Felipe. Tchau, obrigada.